Abertura Vamos começar o programa com o quadro Autores Uberlandenses, onde o escritor lê um trecho da sua obra e convida o telespectador a conhecer mais sobre os autores da cidade. Quem faz as honras hoje é Rafael Michelichen, falando sobre o seu livro Nove Dramaturgias para Pessoas e Coisas, lançado recentemente. Confira! Enfim, há semanas interrompendo o fluxo da água, impedindo os dejetos de irem embora e atravancando espaço dentro das paredes, podia-se ouvir os canos gemendo levemente a cada pequeno movimento da massa cinzenta irradiando um silêncio asqueroso. Tenho a impressão de que meu irmão se movia mais para pedir desculpas pela quietude do que para ir embora, de fato. A cada ranger de canos, cada vez mais próximo da partida, eu imaginava que ele dizia Me desculpe, logo não vou incomodar mais. Mas a verdade é que ele não dizia nada. Uma tarde foi ao porto, avisou com aquela voz de sempre, que ia olhar o mar. Se não tiver dito propriamente olhar o mar, disse outra desculpa semelhante, ou um resmungo. É certo que me dirigiu a palavra. Estávamos em época de chuvas, o que significava chuva quase o tempo todo, e meu irmão decidiu aproveitar o tempo nublado para esticar as pernas, creio. Passou algumas horas por lá, de certo. O máximo que posso fazer é confiar no que relatou. E nessas algumas horas, sentiu o mar invadi-lo, como se estivesse afogando. Mas a respiração não parou. E então ele estava em casa, afogado do mar, e me contou tudo isso. Me disse que havia se afogado. Continuava seco, e eu não o perturbei com perguntas, como de costume. Nunca fiz muitas perguntas a ele. Podia ouvir o som dos navios no cais, enquanto ele subia a longa escada até o terceiro andar, degrau por degrau, os pés se arrastando por estar exausto do afogamento. Não distinguiu o som das tábuas do chão rangendo, ou das embarcações menores. Eu estava lendo um livro, ou talvez estivesse vendo algo na TV, ou fazendo contas, finanças. Depois que subiu ao quarto, não vi por três dias. Três dias de desencontros nos horários, pensei. Três dias de isolamento, de certo se afogar dá alguma coisa na gente que precisamos de um tempo só nosso, mijar o oceano inteiro. Ao passo que no quarto dia comecei a me perguntar se devia bater em sua porta, ou se algo mais sério não teria acontecido. Mas não me rendia a estes pensamentos pessimistas, que certamente não teria feito diferença. E permiti que seguisse sua solidão lânguida, aquela porta nos separar. Durante os três primeiros dias, por vezes, colava o ouvido na porta, tentava ouvir algum sinal de vida, um gemido, ou um pedido de socorro. Um corpo em decomposição tem som? Um choro baixo, naquela voz dele. Mas não ouvi nada. O quarto parecia vazio, e me acostumei a acreditar que assim estava. Após uma semana de sua ida ao cais, tive um pesadelo. Não me recordo do que se tratava, nem as circunstâncias. Sei que acordei na calada da noite, ensopado de suor. Chovia do lado de fora, uma chuva fina e gentil, acobertando o cheiro de peixe que em geral se podia sentir. E tive muito frio na minha cama úmida de transpiração. Uma urgência em mim levou até a porta. Pode-se encontrar prazer em quase todo tipo de companhia, desde que se saiba administrar bem. E quando bati e chamei seu nome em voz baixa, ouvi pela primeira vez em sete dias um som dentro do quarto. Um gemido grave, como o dos navios maiores entortando na água. Levei minha mão à maçaneta e somente com as pontas dos dedos, encostando metal frio, o tamborlar baixo da chuva, lembrando ainda mais o silêncio dos três andares que esta casa tem. Abri. As dobradiças da porta não rangeram, o que é bastante estranho agora que me volto pra esse momento específico. O único som era o da água pingando e lavando o telhado. A calha, as vidraças. E então eu o vi, espremido sobre os restos de uma cama destroçada, uma massa informe e cinzenta tão grande que ocupava todo o espaço do quartinho de meu irmão. A pele grossa, cinza chumbo, oleosa, na luz baixa que vinha da lua pela janela, movia-se lentamente, como alguém que respira com dificuldade, os pulmões de certo alagados como a minha cama. Dentro do quarto do meu irmão, ocupando cada metro quadrado e indo quase ao teto, havia agora uma caixa lote. Eu sou Rafael Michalichem. Esse é o 9 Dramaturgias para Pessoas e Coisas. E hoje tem mais um Fotografia Falada. O quadro surgiu de uma parceria com um grupo do Facebook, Fotografia de Rua de Uberlândia. A conversa hoje é com o ex-secretário municipal e também ex-vereador, Eduardo Arnoli Afonso de Castro, que nos conta a história por trás da sua foto. A fotografia falada de hoje traz como convidado Eduardo Afonso, uma figura conhecida da cidade e que tem como uma de suas paixões a fotografia. Ele vai comentar com a gente hoje sobre duas imagens que ele postou no grupo Fotografia de Rua de Uberlândia. Fala, Eduardo Afonso. Bem-vindo. Obrigado, Carlos. Parabéns pela iniciativa. Você, o Celso Machado. E aproveito para estender esses cumprimentos para o pessoal, da pessoa do Sabay, que organizou o grupo de fotografias de Rua de Uberlândia. Bacana. E uma foto sua foi de um grande sucesso lá, aquela foto do Coreto. Conta um pouquinho sobre aquela imagem. Fotografia é a arte de escrever com a luz. E aquela fotografia foi feita na Praça Clare de Monte Carneiro. Em junho de 2014. É a fotografia de um IP florido, que já tem 30 anos, que eu fotografo ele durante todo o ano na sua florada. E naquele ano foi um ano especial. Foi a melhor florada que deu o IP rosa da Praça Clare de Monte Carneiro. E eu tive a felicidade. O primeiro que eu acompanhei aquele processo é uma produção. Não foi de minutos. Aquilo ali foi de meses. Porque nós preparamos toda a praça. Fizemos revitalização. Combinamos com os varredores da praça, jardineiro. Aqui a florada tem aquele momento de pico. Ela tem o dia, tem a hora, o minuto e o segundo dela de esplendor. E nós pegamos aquele momento de esplendor da florada de 2014, no IP da Praça Clare de Monte Carneiro. Que aparece o cloreto, que é a cereja do bolo. Porque todo mundo gosta de uma praça. Tem na sua história uma praça, um cloreto. E o cloreto é a cereja do bolo. Então ficou aquele tapete florido, a natureza, que é a minha paixão. E duas pacas fortes na história de infância. Praticamente todo cidadão. É, bacana. E, Eduardo, teve também uma foto antiga que você postou e que repercutiu bastante. Eu sou um guardador de história. Tem muito documento. E eu tenho, eu ganhei, eu ganhei em 1986, do fotógrafo Padre Pereira, 15 negativos, negativos do tamanho de um cartão postal. Que ele tinha recebido de presente do Neguettini. O Oswaldo Neguettini, eu não sei se é o Oswaldo ou o Ângel, que doou pra ele e virou pra voltar aqui. Porque naquele momento o pessoal fotografava muito e muitas vezes não fazia cópia da sua fotografia. E eu consegui, quem fizesse cópia da fotografia, essa cópia que nós estamos mostrando aqui hoje, é da Avenida Afonso Pena, que tem alguns detalhes ali. A rede elétrica da Companhia Prada, as lojas Simão, que tinha uma fábrica de televisão em Uberlândia, TV Rale. E olha, os veículos estrangeiros, que o Brasil ainda não produzia veículo. E destacamos uma das famílias tradicionais de Uberlândia, que é a família Formoso, que teve padaria, naquela época não era planificação, padaria no decorrer de muitos anos aqui em Uberlândia. É uma das pessoas que faz parte da história de Uberlândia, estaria com um veículo entregando o alimento para a população daquela época. Legenda Adriana Zanotto